Olá pessoal, que Deus abençoe a todos poderosamente, que você tenha um dia maravilhoso, que Deus abençoe sua casa, sua família, seu trabalho, seu casamento, seus filhos, seu financeiro, que tudo na tua vida seja grandemente e esteja abençoadíssimo. Muito obrigado por acessar esse momento de oração, se inscreva no canal da Bispa se você não é inscrito, se inscreva no meu se você ainda não é inscrito, compartilhe essa oração com outras pessoas, coloque isso dentro de você para que você esteja o tempo todo se alimentando dos bons conteúdos que temos postado aqui. Estamos nessa fé, meus projetos de conquistas para 2020, já estamos, sabe, ansiosos, porque nós sabemos que esse ano será glorioso. Nós temos falado sobre isso todos os dias, é o primeiro ano da próxima década ou desta década e com certeza será a melhor década de nossas vidas. Agora, olha o que diz 2 Timóteo 1,7 porque Deus não nos deu um espírito de timidez, se liberta disso, sabe, uma fé tímida, uma fé acanhada, uma fé passiva, não, se liberta disso, se levanta, não, eu quero viver coisas maiores, eu vou viver coisas maiores, eu vou mudar, vou viver a realização dos meus sonhos, ou covardia, coragem para acreditar e covardia, né, a covardia ela te deixa uma pessoa, está ali, tímida, uma pessoa passiva, não, não é esse o espírito que Deus te deu, ou medo, está ali, ó, ou medo, medo, medo de não vencer, medo das coisas não darem certo, medo de não ser feliz, não, faça a coisa certa, isso vai, tudo que você almeja vai acontecer, acredite, busque, dê passos de fé, como muitas pessoas já têm se levantado e vivido coisas extraordinárias, você vai viver, mas ele nos deu um espírito de poder, eu posso, eu posso viver coisas novas, eu posso crescer, eu posso prosperar, eu posso ter uma família abençoada, eu posso ter a minha saúde restaurada, eu posso morar onde eu sempre sonhei, andar no carro que eu sempre sonhei, eu posso, eu posso ser cheio da graça, da unção do Espírito Santo, eu posso, está ali, coragem, de amor, de bom senso, tenha, seja uma pessoa que o amor ágape, o amor de Deus esteja no seu coração, desenvolva o bom senso e disciplina pessoal, bom senso e disciplina, que é, nós temos falado muito no decorrer dessa semana, sobre o autocontrole, o domínio próprio, não seja dominado pelas suas emoções, não seja dominado pela passividade, pela timidez, pela covardia, não seja dominado pelo medo, mas domine, porque Deus te deu poder, Deus te deu coragem, Deus te deu disciplina pessoal, então você pode ser diferente, você pode ser uma pessoa altamente disciplinada, uma pessoa que fala da maneira correta, pensa da maneira correta, age da maneira correta, você pode, habilidades que resultam em uma mente calma e autocontrolada, uma mente calma e autocontrolada, peraí, não são as preocupações que vão me controlar, não são os problemas que vão me controlar, eu os controlo, eu os controlo e declaro, então é isso, desenvolva isso, já começa a dar passos nessa direção, nós temos falado muito sobre isso, comece com pequenas metas, estabeleça coisas que você queira mudar na sua vida com equilíbrio, não seja demasiadamente, começa tudo com equilíbrio, todo dia um pouquinho e vai crescendo, desenvolvendo e você vai chegar aonde você quer, você vai viver o melhor ano da sua história de vida. Olha o que diz, muitas vezes consiste em permanecer apenas por mais um minuto, mais um pouco e muitos fracassam neste ponto, porque desistem, você sabe que a gente sempre dá aquele exemplo, que quando você pega uma pedra e começa a martelar essa pedra, parece que nada está acontecendo, você olha, parece que está batendo nada e de repente você bate 99 vezes e para, na centésima vez é que ela ia abrir, por quê? Porque estava acontecendo internamente, então cada oração, cada atitude que nós temos, cada plantio, cada dia que nós caminhamos na direção certa, é assim, parece que, às vezes, parece que tem coisas que não estão mudando, mas estão, estão mudando no mundo espiritual, estão mudando internamente e chega o momento que tudo acontece. acontece, pense nisso, reflita sobre isso e pega esse Espírito, porque é esse o Espírito que Deus te deu. Amém? Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com todos que oram comigo nesse momento, passa do teu sangue, da tua unção e do teu poder, do alto da cabeça, a planta dos pés de cada um. Dê visão, direção, que esse poder, essa coragem, esse amor, essa mente controlada, esse Espírito, né, que não é o Espírito de covardia, do medo, não, mas o Espírito de poder, eu posso, eu posso, de disciplina pessoal, que esse Espírito tome conta, domine a vida de cada um, para que ela possa realmente, Senhor, começar a viver aquilo que ela nunca viveu antes, desfrutar daquilo que ela nunca desfrutou antes e ser uma pessoa realmente excelente, que vive em excelência em tudo e em todas as áreas da sua vida. Abençoe a cada um, visita a cada um, sua casa, sua família, seu negócio, que a tua bênção seja derramada sobre a vida de cada um. É o que eu peço, é o que eu declaro e desde já lhe agradeço. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém? Que eu creio e eu tomo posse. Que Deus te abençoe, forte abraço e até a próxima.